Ele está com o cabelo mais antes do que o pai ou é pintado? É pintado Não dá para ter dúvida A gente vai ter que mais ver de pé É Pratinho Pratinho Tudo bom? Bom Vamos lá Agora Vamos comprar Tá Eu acho que tem que ir para comprar Tchau